Bom galera, eu tô fazendo aqui o vídeo do PS3 que tá anunciado aí no Marketplace, PS3 modelo retrocompatível, acompanhando aí três jogos de Playstation 3 E... bom, tô mostrando aqui pra vocês o console funcionando, modelo com 4 USBs, leitores de cartões, tudo certinho Acompanha aqui dois controles, sendo um original da Sony e esse aqui paralelo, mas que funcionou muito bem Eu vou colocar aqui, ó, pra que vocês vejam o jogo funcionando, controle funcionando Controle funciona sem fio também, tá? Vocês podem ver, ó, funcionando sem fio, tudo direitinho Dá pra poder jogar Black aí com controle sem fio, normalmente E os botões funcionando, como a granada, pra agachar Esse daqui pra aproximar a mira A tira, né, quadrado, bolinha, X, funcionando tudo perfeitamente o controle Só vou deixar ele carregando enquanto jogo Mas temos aqui o controle funcionando 100% E aí, prazer, eu vou deixar o jogo Vamos, que vocês estão fazendo a primeira parte I aussi esta terceira, isso está sombrando Eu faço todos os puisque antes Voxa Voltando! Morte de minuto Eu vou deixar o senhor B 했ado, se você pode 미ção P youtube! Espero đây A gente tem Там A gente tem aqui Tá muito病ica Então tá aí, controle funcionando 100%. Agora eu vou mostrar aqui pra vocês que se trata de um jogo de Playstation 2. Eu vou voltar aqui para o menu, sair do jogo. Se tratando aí de uma mídia original do Playstation 2. Certo? Então tá aqui, jogo Black, mídia original do Playstation 2. Agora eu vou testar os jogos de Playstation 3. Vou testar aqui com o NED4Speed. Os jogos estão indo mais por ir mesmo, né? Porque quem conhece o modelo retrocompativo sabe que ele é um console aí que é desbloqueado. Dá pra colocar vários jogos aí no HD. É isso aí. É um videozinho rápido mesmo, só pra mostrar pra vocês o console em boas condições e funcionando tudo perfeitamente. Deixa eu colocar aqui o outro controle de Playstation 3, que é o de USB. Esse aqui que é, ele é paralelo. Então tá aí, cabo aqui no controle. Despetar ele aqui na USB. É que nós já temos o controle, ó, funcionando, certo? Deixa eu só apertar aqui, ó. Ele funcionar lá. Nós temos aí o controle funcionando 100%. Apertar o Start. Achar aqui. Achar aqui enquanto joga de novo. Apertar o Start. Ó, funcionando tudo certinho. Tá aí. Tá aí. Beleza. Então, tá aí galera. O console funcionando tudo certinho. Opa. E esse aí é o console que tá anunciado aí no Marketplace. Modelo retrocompatível. Então, é isso aí galera. Ficou no aguardo. Esse daí foi o vídeo do PS3. Falei e fui. Até o próximo vídeo. Ficou no aguardo. Ficou no aguardo. Ficou no aguardo. Amém. Amém.